Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado. O Orçamento de Estado é necessariamente um exercício de previsão. E essa previsão deve assentar na credibilidade e na confiança subjacente ao caminho percorrido. Efetivamente, o ano de 2022, pelo caminho percorrido e essencialmente pelos resultados obtidos, reforçam a credibilidade e a confiança do Orçamento para o próximo ano. E vamos a factos e à realidade. O Portugal vive neste momento o crescimento económico mais robusto de muitos anos. Efetivamente, este ano, Portugal terá o maior crescimento da Zona Euro. Portugal irá assegurar a convergência com a União Europeia no período de 2019-2022. Portugal cresce acima da Zona Euro face a 2019, repondo não só o efeito do crescimento económico anterior à pandemia. E, essencialmente, pelo sexto trimestre consecutivo, Portugal obrefica um crescimento homólogo superior à União Europeia. Segundo facto, mercado de trabalho sólido. Hoje, existem, nunca existiram tantos portugueses a trabalhar. 4.929.000 portugueses trabalham, perto de 5 milhões de portugueses, o valor mais elevado de sempre. Foram criados 129.000 novos postos de trabalho líquidos desde 2019. E o Portugal registra a taxa de desemprego com mínimos históricos, muito próxima da taxa de desemprego natural. O que sustenta insensivamente uma componente fundamental da estrutura produtiva, que é o consumo interno. Terceiro aspecto, redução consolidada da dívida e do déficit. Este ano, o déficit irá reduzir 1 ponto percentual a dívida pública face ao PIB, 10 pontos percentuais. Mas, essencialmente, das perspectivas internacionais, é que Portugal conseguirá ter, no período dos próximos 2 anos, uma dívida pública face ao PIB inferior a países como Espanha, França e Bélgica, de acordo com as previsões de algumas entidades internacionais. Quarto facto essencial, reforço da credibilidade e da confiança externa de Portugal. Nos últimos 3 meses, apesar do clima de incerteza e de instabilidade externa, 3 agências de ratings melhoraram a notação da dívida do país. Isto, no passado, seria motivo de grande alegria para o PSD. Hoje é motivo de silêncio perante este facto positivo para o país. Quinto aspecto essencial, reforço da estabilidade e coesão social, com o acordo de rendimentos do setor público e privado, que é uma importante base não só de assegurar rendimentos plurianuais, mas particularmente de coesão social. E, por isso, este caminho percorrido e os resultados obtidos este ano asseguram seis aspectos fundamentais. Credibilidade, confiança, estabilidade, compromisso, sustentabilidade e equilíbrio na perspectiva da nossa orçamento do próximo ano. Mas, estamos perante um enorme desafio no âmbito da inflação. E, por isso, a questão que também coloco é que, apesar disso, o choque da oferta, os indicadores agregados da inflação, estão a ter uma alteração significativa. Efetivamente, apesar de vivermos uma taxa de inflação que é, neste momento, em termos de média anual, de 6,7% e com valores históricos e muito elevados, verifica-se a nível internacional uma redução significativa dos custos de transporte marítimos de mercadorias, uma melhoria do funcionamento das cadeias de produção e uma redução dos preços das matérias-primas para os mercados energéticos e industriais. E a questão que coloque é se esses indicadores, como é que poderão, a curto e a médio prazo, influenciar a tendência da evolução da inflação. Uma última pergunta, Sr. Ministro. Como o Sr. Ministro vê a posição do líder da bancada do PSD, transmitida no dia 30 de outubro deste ano, em que referiu que concorda com o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu e defende uma política monetária mais apertada pelo Banco Central Europeu, segundo as suas declarações de 30 de outubro deste ano.